Bom, hoje eu publiquei uma questão no grupo do Facebook, que é o seguinte Qual é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncio? Então, vai aparecer aqui na tela a imagem, agradeço a participação de todos vocês Então, a resposta correta é o ritmo Então, o ritmo é o elemento fundamental da música Ele que vai organizar, que vai combinar os sons e o silêncio também Então, é através dele que nasce a música Seria de nós sem o ritmo Seria da música sem o ritmo, os hinos que nós tocamos Então, os sons são organizados no tempo Então, tanto a melodia quanto a harmonia, elas dependem do ritmo para funcionar bem na música Bom, vou deixar aqui o link do site do grupo no Facebook e também do canal no YouTube Para que você possa acompanhar Entra lá no Facebook e participa das questões Ajuda a responder Quanto mais pessoas responder, melhor Que aí a gente aprende todo mundo junto É isso aí, até o próximo vídeo Obrigado